Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante Guiapê, o maior canal de segurança privada do mundo. Estou aqui com meu amigo Boixá, e Boixá, hoje nós vamos falar de quê? Ediland, falaremos hoje que o vigilante não deve fazer o seu ponto de trabalho. Então fique ligado, o Papo Guiapê já vai começar. E aí Boixá, coisas que o vigilante não deve fazer. Primeira coisa, Boixá, que o vigilante não deve fazer, que a gente separou aqui uma lista de coisas e fica até o final, que a última é a mais interessante. Bem, a primeira coisa que a gente separou aqui, que o vigilante não deve fazer, é pedir dinheiro e prestar. Deus me dê dinheiro. Ou emprestar, né? Qual que é pior, Boixá? Cara, tudo que envolve dinheiro é complexo. E emprestar dinheiro, como é que ele vai cobrar se o cara não quiser pagar? Pegar dinheiro emprestado, como que ele vai ter moral para fazer valer o procedimento? Fica complicado, né? Eu falo para meu esposo o seguinte, a mesma coisa que eu te pedi dinheiro emprestado, eu falo para ele o seguinte, o fiado estraga a amizade. Às vezes a pessoa é sua amiga ali, né? No caso dela, as pessoas pedem o fiado dela. É sua amiga, está com você, pediu o fiado, não pagou, a pessoa fica chateada que você vai cobrar. E a mesma coisa é no posto de trabalho, né? É, o posto de trabalho é pior ainda. Pior ainda para o vigilante, que está ali para fazer valer as leis, cuidar das pessoas, garantir o bom andamento do local. E o cara está envolvido em uma situação dessa. Boixá, já te pediram dinheiro emprestado no posto de trabalho? Já pedi. Como é que foi a situação? Cara, pediram dinheiro, pediram 50 reais emprestado ali. 50 reais no dia está parado. Muito dinheiro. E muitos anos atrás disso. E aí eu falei, rapaz, o que está acontecendo, cara? Já fui logo na veia, né? Deixa eu só te falar um negócio, não pode ficar pedindo dinheiro emprestado não. Não, não, deixa, deixa, deixa. Não, vou te prestar, mas o negócio é o seguinte, tal dia, se tal dia, se eu não pagar, não precisa pagar mais não. Não pede mais não. E outra coisa, se eu ver se eu pedindo dinheiro emprestado para mais alguém, eu vou falar dos preços. Aí a pessoa, esse cara é meio doido. Não, mas já cortei logo. Porque se eu falo não, a pessoa ia ficar com raiva. Ela tinha esse mau costume. E eu pensei rápido, eu falei, bom, vou emprestar, vou falar um negócio de forma que ela não peça novamente. E se ela não pagar, eu enrolo ela. E aí, graças a Deus, ficou por isso. Mas na minha equipe, já teve um dia de fato por conta disso. Entendeu? O cara de pedir dinheiro emprestado, e os caras saíram na porrada, porque o cara chamou o outro de tratante, o outro achou que feriu o ego dele, feriu a moral dele, e saíram na porrada. Isso, desde os sacados do Deus. Não dá problema, cara. Não, é o que eu falo. É a mesma coisa do fiado, estraga a amizade. Eu tive uma situação, logo quando eu comecei a trabalhar com segurança privada, logo depois que eu consegui meu emprego de vigilância, tinha uns seis meses que eu estava trabalhando, aí estava ganhando um pouquinho mais do que eu ganhava, fazendo isso direto, trabalhando. Abriu uma conta no banco lá. A empresa tinha aberto uma conta no banco para a gente. Só que eu abri em outro banco e consegui o cheque. E naquela época, o cheque existia ainda, né? Hoje em dia, ninguém usa mais cheque, né? Mas aí, rapaz, eu fui inventar de pegar minha carteira, tirar do bolso, da foto de plantão, o cara viu o cheque. Eu vi que ele ficou de olho assim, mané. Aí eu já fui botar a carteira no bolso, ele ficou encarando muito minha cadeira, ele era novato lá no bolso e tal. Só que ele foi esperto. Por ele ser novato, ele já não pediu naquele dia. Aí deixou passar alguns dias, aí ficou que ele chegou, hein? Aí ele viu, ele falou meio assim. E como você emprestou um cheque daquele, não, uns três cheques, mané? Eu tenho que comprar um negócio assim, assado. Deu a justificativa dele, né, cara? Caraca, velho. Naquela época, eu tinha muita dificuldade de dizer não. Hoje eu não tenho dificuldade de dizer não, não. Não empresta dinheiro, cara. É, melhor coisa que você faz, não empresta. A gente tá falando aqui, ó, não emprestar dinheiro. Aí, rapaz, eu caí na pia e emprestei. Cara, foi incrível. No outro dia, meu colega foi me render, falei pra ele da situação. Eu tinha rendido, cara, o cara viu o meu cheque de emprestado, emprestei, já tava preocupado com isso. Aí ele foi me ajudar, ele falou, de lança, emprestou pra aquele papo mundo e tal, pra empresa dele. Você é doido, rapaz, esse cara tá devendo um monte de gente na empresa, meu. Eu falei, ele faz isso, não, cara. Ele é, ele não paga, ele pega emprestado. E eu tô achando que esse é o do posto que ele tava quase dia, se você sair pra casa. Eu falei, como é que eu resolvo isso? Aí ele foi meu, ele falou, ó. Se no dia de pagar, ele não te pagar, você susta o cheque. Eu falei, pode? Você não entende, você susta ele, eu sustei já. Você vai lá e fala que foi por desacordo comercial. Aí, rapaz, chegou no dia, o convidado de me dar dinheiro, ele não deu. O cheque ia entrar no outro dia, cara. Aí eu fui no banco, cancelei o cheque por desacordo comercial. Tive que assinar uma porrada de coisa lá. Beleza. Chegou no dia, ele não pagou. Não falou nada. Não tocou no assunto. Não tocou no assunto. Já foi de caso pensado. De caso pensado. E aí, chegou um dia depois, ele não falou nada. Eu fiquei quietinho, né? Fiquei na minha. Acho que ele tá... Ele falou assim, pô, tá tudo dominado. Aqui tá tranquilo. Tomou, tomou, velho. É, aqui tá tranquilo. Ele não falou nada. Ele deve ter esquecido, né? É uma coisa que eu não tô em casa, o telefone toca. Ele me liga. Aí, guerreiro, você assustou aquela situação, né? Eu falei, graças a Deus, né? Se você depender de você ir pagar, ele... Não, não é assim, não, cara. Dá prazo, dá um tempo, entendeu? Não precisava ter assustado, não. Eu ia te pagar. Falei, você ia pagar, então paga agora. É. Ele, não, pô, você assustou a situação. Eu falei, assustei todos, tá? Pode correr atrás de cheque lá que não vai dar pra você, não. E aí, eu assustei, cara. Quase. Eu tomei uma ferrada. Ia dar um problema muito grande. Aí, você envolve o seu contrato, o seu trabalho. Você acaba envolvendo a empresa. Porque, dependendo da quantidade de dinheiro que você emprestou, não vai dar pra você segurar só entre vocês dois. Vai dar merda ali no povo. Exatamente. Por isso que teve justa causa lá. Exatamente. Os caras servem uma porrada e... E nessa hora, quem precisa receber, precisa receber. Com certeza. E quem precisa pagar, às vezes, não tem quanto a gente pagar. E a gente não vai nem pra frente, nem pra trás. Exatamente. Eu deixo com certeza pra você ir. Não empresta dinheiro, tá? Não empresta. Não adianta eu falar pra você não pegar emprestado, porque o cara que tem o consumo de pegar em dinheiro emprestado, ele gosta de pegar e não escuta ninguém, né? Agora, se depender de você emprestar, meu irmão não empresta. Vai dar problema. Acaba com qualquer amizade. Vai no banco, pede emprestado. Passa o cartão de crédito. Eu não tô falando pra você não emprestar pro seu irmão, pro seu pai não empresta. Não, não é isso não. Posto de trabalho, migão. Colega de trabalho, não empresta. Amanhã ou depois, o seu colega pode ser transferido de posto. Ele pode ser um cara que tem problemas que você não sabe. E acaba, né? Acaba a amizade. Pode acabar com o seu emprego também, pode dar problema com a notícia. Beleza? A próxima aqui... Cara, essa próxima aqui, ela é muito interessante, porque... Tem muito contrato, porque o cara trabalha sozinho, às vezes isolado. E, às vezes, ele acha que o posto é muito grande, dá pra esconder. O que der pra esconder, não vai dar nada. E tem gente que acaba cometendo isso aqui, cara. Que eu deixo um posto também. Não levar a mulher do seu posto de trabalho. Não deixar a mulher entrar. Nem que seja pra ir no banheiro. Ah, deixa eu ir no banheiro. Não deixar que isso aí pode dar merda muito grande. Isso aí pode ser um cavalo de Troia. A mulher querendo entrar ou render o cara, ou aliciar o cara, enrolar o cara. E tem a questão da vida conjugal do cara também, que pode levar um problema pra dentro do posto. O cara, às vezes, é casado e leva a mulher pro posto de trabalho. Eu tenho uma história pra contar sobre isso aí. Bora pra nós. Eu era supervisor no lugar desse aí. E fui lá fazer visita no posto, cheguei lá à noite, guerreiro, todo bagunçado, eterno, todo fora do esquadro. Cabelo pra fora, sem gravata. Queria, guerreiro, tudo bem? Tudo bem. Entra aí. Ele, espere aí que eu vou lá dentro. Não, abra aqui, guerreiro. Eu vou entrar. E entrei. Aí, eu ouvi um barulho de porta. Ela falou, que barulho foi esse? Eu falei, então, eu ia lá fechar a saída de emergência. Que ventou, bateu a porta lá. Ela falou, aham. Beleza. E entrei. Estamos conversando, fui pro livro de ocorrência. Vim as ocorrências lá. Carimbei, assinei. Aí, fui pro cartão de ponto. Conversei com ele sobre o cartão de ponto. Sentai na recepção, assim. Dei um giro no horizonte. E aí, você tá sozinho aí? Eu tô, eu tô sozinho. Entendi. Cara, é... Final de semana, à noite. Mas por que você tá todo assim, cara? Deixa eu ver sua arma. A arma tá no cofre. A arma tá no cofre. Então, vamos lá no cofre. Tinha quantas horas mais ou menos já tinha iniciado o plantão? Tinha umas seis horas. Não, não tem desculpa, né? Não, não tinha conversa. De qualquer forma, não teria desculpa. Mas se fosse no começo do plantão, o cara... Não, porque o colega tava com pressa. Tava na correria, né? Esquecia ali, né? Rapaz, vamos lá no cofre. Você conferiu a arma? Não, eu assumi o plantão. O cara botou a arma no cofre. Eu falei, rapaz, você não conferiu a arma. Ok, vamos lá. Aí abriu um corte. A arma tava tudo certinho. O documento tava lá. A munição tava lá. Só que aí... Era um quarto pequeno e o banheiro que eles usavam. Eu olhei pro banheiro, porta fechada. Olhei pra baixo, a luz acesa. Desconfiei na hora. Desconfiei na hora. Aí eu falei assim... Ainda não. Calma aí. Calma aí. Guerreiro, faz o seguinte, cara. Você não pode ficar assim. Todo mal trajado do seu posto de trabalho. Aqui é terno e gravata. Vai lá no banheiro, cara. Bota essa camisa pra dentro. Bota a gravata. Tem que ter esse cabelo seu. Você tá todo largado. Eu não vou te dar de ver ter isso nem nada. Ele foi pra recepção. Não tinha respeito. Foi no banheiro, não. Foi atrás dele. Botou a arma na cintura, em tudo. Aí eu botei a mão na mão dele assim. Então... Quem tá lá dando banho? Caso caiu, né? Aí eu... Baixo de artabetos. Ah, mulher aí. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui no doutor na recepção. Vai lá, junta os paninhos de bunda dela. Pega ela e libera lá. E a menina saiu de cabeça baixa correndo. E aí ele veio todo se esprecando. Falei, cara. Ei, o que eu tenho pra te dizer? Não tenho nada pra te dizer. Não, escuzou. Isso aí e tal. Isso aqui é sua esposa? Não, não é minha esposa não. Qual vai ser na casada? Beleza. Infelizmente, né, cara? Tinha que tirar o cara do posto, levar pra base. E deu o que deu. Rapaz, eu vou falar pra você. Tem cara... Eu conheço um cara que trabalhava comigo. E ele foi pra um posto. Que esse posto, ele era um posto... Nessa situação que eu falei. Um posto muito grande. Vários locais pra ele esconder o que ele quiser lá. Ele viciou em levar garoto de programa nesse posto. E ele era casado. Na verdade, ele era casado de perigo. E é só começar, né, cara? É só que o cara começar a fazer... Que ele acaba gostando de fazer ali e vai fazer sempre. Fica naquele clima, assim, né? É desafiador e tal. Tem cara de ter os fetiches dele lá. Porque o cara... Se o cara, vamos botar... Uma área que o cara, se ele quiser dar muito ninja na mulher, infelizmente, é a área de segurança, né? Porque tem cara que usa o pretexto que ele faz segurança e fala pra esposa que tá fazendo o extra. Não vou poder atender o telefone. Lá eu não posso atender. Pô, só que tem cara que não quer fazer isso na sua polga, não. Ele quer fazer no trabalho. Leva pra dentro do posto. E é uma coisa que dá justa causa, né, cara? Fora justa causa, como que você vai ficar em casa? Já aconteceu assim também, tá? Do cara ligar pra mim e falar assim, Ah, o negócio é o seguinte. Se a minha mulher ligar pro telefone da empresa aí, eu tô de extra lá no posto tal, hein? Aconteceu comigo também? Não, e eu... Você tá maluco. Você morre aí e alguém te mata, eu sou, sei lá... É, tem esse perigo, né? Eu lembro que teve até um episódio aqui que eu comentei sobre isso. O cara chegou, ele trabalhava no carro forte, e ele chegou e fazia extra na escola. Ele chegou lá e falou que a gente tava acostumado a fazer isso. Os caras faziam isso pra ele. Ediland, eu vou sair, mano. Minha mulher vai ligar pra cá. Você fala pra ela que eu tô de plantão. Eu falei, não, Gui, não vou falar não. Não, tá doido. Você tá maluco? Você quer acabar com o seu casamento? Não, quem quer acabar com o seu casamento é você que tá acabando. Não, não vou falar não. Se só a mulher ligar pra cá, eu vou falar pra ela que você não está trabalhando. Tudo que você falou aí é verdade. Se você for lá pelo lado do jurídico, né? Não pode dar uma merda, né? Eu nem pensei nisso. Eu pensei pelo lado moral, né? Falei, cara, eu vou mentir, velho. O cara que tá apiranhando... Eu vou comentear esse ato de contar mentindo. O cara que tá apiranhando... Não, nunca mais ele pediu. Rapaz, aconteceu um... A gente trabalhando certo. Às vezes acontece coisa errada. Exatamente. O que aconteceu uma vez? No início do plantão... Deu umas três faltas, assim. Tinha um posto que tinham todos os vigilantes. Aí eu falei assim... Pô, cara, vem cá, me ajuda aqui. Liga pra um plano de chamada aqui. Aí o cara veio ligar no telefone da empresa. Ligou no telefone dele. Aí a menina foi fazer a extra. Só que esse cara era muito sangue bom. Era um coroa daqueles... Do bodybuilder. Todo pá. Mas ele era muito sério. Cara caseiro. Cara nem... Nem virando o jeito que ele tomava. De tão saúde, assim. Tão sete. Tão sete. E a menina foi. Do nada, rapaz. De madrugada, duas horas da manhã. O telefone dele toca. E o cara ameaçando ele de morte. Marido da mulher, mano. Você ligou pra minha mulher. Que a mulher deixou o telefone em casa. E ele começou a gaguejar. Em vez de ajudar, ele atrapalhava. E o cara... Não, eu liguei pedindo o supervisor. Aí ele passou o rádio pra mim. Supervisor, faz o QSO aqui. Pelo amor de Deus. O bombadão virou bombadinho. Não, ele era muito poderoso. Muito, velho. Aí eu fui lá. Quem tu foi? Rapaz, o marido da fulana. Tá querendo me matar aqui. Porque eu liguei pra ela. Ela veio fazer isso. Ele tá achando que... Você pediu ele pra ligar? Eu pedi pra ele ligar. Do telefone da base. Do telefone... Da empresa. Que ligou no dele. Viu? Viu? E ele atendeu o telefone. E o caboclo lá. Bebou lá. O cara foi bater lá na porta do posto. Eu tive que ir lá pegar ela. Botar pra falar com ele. Pra ele ver que ela tava trabalhando. Enquanto ele tava conversando. Eu fui lá. Peguei o cara. Mostrei aqui. Esse aqui. O cidadão ligou pra ela. O trabalho dela. Quando ele viu o tamanho do cara. Ele até deu uma... Deu até uma afinada, né? 38 na cintura. Um bicho forte. Essa porcaria pro lado. Aí foi embora. Passou vergonha. Que situação desagradável, né? Rapaz. Envolveu mulher. Bem, essa situação aqui. A gente acaba falando. Não colocar mulher, né? Mas serve pros dois. Boixar. Esse outro tópico aqui, cara. Eu tava até rindo aqui. Porque eu já fiz muito isso aqui, cara. E é... Foi você que deu a ideia até, né? De não fazer no posto a sua casa. Vigilante faz o posto a casa dele, cara? Faz. Em qual o sentido? Porque eu... No meu sentido aqui, eu já fiz. Mas qual o sentido que você fala? Cara, em vários aspectos. Ele mobília o posto. Mobília? Já fiz isso. Ele tem uma guarita lá, né? Pra ele... Pra onde apoia. Ele bota a cadeira. Leva a cadeira. Leva a mesa. Leva a cabideira. Leva a mesa de planta. Leva a mesa de caneca. E por aí vai. Vixe. É complicado demais. Aí tem um kit que estoura. E vai entrar na porta. Ou papelão, colchonete, travesseiro. Já viste o posto? Sim, pelúcia. Negócio sem vincal. Eu já peguei aquele negócio sem vincal. Travesseirinho sem vincal. O cara gosta de conforto, né? É, meu amigo. Então, assim... Mas eu já fiz o posto da minha casa no sentido de que... Eu trabalhava no contrato. Trabalhava eu, o Fernando. O Fernando você lembra, né? Eu lembro. O Aura em Mar. E a gente rachava as nossas despesas para fazer um posto mais confortável para nós. E aí o que a gente fez? A gente comprou uma televisão. Uma televisãozinha levando para lá. Aí a gente achou, pô, dá para melhorar. Vamos comprar um aparelho de som. Compramos, cara. Como é que é o nome desses aparelhos de som que tinha nao antigamente? Eu lembro, era Home System, um negócio assim. Home System. É isso mesmo, né? Há tanto tempo, né, cara? Mas ele era um rádio que tocava CD. A gente comprou um rádio que tocava CD. Pô, para aquela época... Doze caixinhas de som, um CD em cima. Em 2003, mano. Isso aí era top das galáxias. Compramos, porque eu tinha levado o meu uma vez. Aí eu não queria deixar o meu lado. Falei, pô, vamos comprar um para nós? A gente racha? Vamos. Aí depois a gente comprou um ventilador, tudo rachado de nós. E em Jaguarita, você era igual o Tambor dos Chaves. Cara, a gente trabalhava num posto que, para nós, era o melhor que tinha. A gente, cada um, ia passar o plantão dado com uma geral, uma faxina geral. Passava um posto, um filé com o outro. Nossa, aqui, nós, enquanto o posto... A gente só saiu de lá que acabou o contrário. A empresa estava quebrando, ela cancelou, acabou. E a gente só não comprou microondas. Porque a empresa, ela dava comida, cara. A empresa tratava muito bem do vigilante. Mas a gente, cara, tinha tudo lá. A gente tem que ter consciência que o posto trabalha. A gente tem que ter o mínimo de conforto necessário, o mínimo de condições necessárias para as nossas necessidades pessoais, fisiológicas e higiene. Para que a gente não encontre uma doença e tudo. Só que o vigilante, cara, ele tem que ter consciência disso. E tem gente que acha que tem que levar até o ursinho dele lá de percurso que está acostumado a dormir abraçado. Não pode. Cara, eu acho também que se encaixa que não fazer o seu posto, do seu posto à sua casa, é de você não deixar sujo, não chiqueira, né, cara? Na sua casa, você está se quiser. Se você é bom em casa e quer deixar lá sujo, beleza. Agora passa a varita limpa para o seu parceiro, né, cara? É maravilhoso. Tem um ambiente de trabalho limpo. Há uma vez, eu estava num posto de trabalho. Aquela empresa que eu trabalhava, que era mal assombrado, que eu te falei, o dono dela, desse de helicóptero lá. Você não lembra disso, né? O cara, um empresário muito respeitado aqui no Estado. Ele chegou lá e pediu para eu usar o banheiro. Você imagina se o banheiro estivesse tudo bijado, tudo sujo e tal? Cara, o cara não pensa nisso, né, cara? E é o bem-estar, né? Você ficar dentro de um posto de trabalho com o banheiro enferdendo, tudo sujo, né? Tudo sujo. Pô, você já tem salaritinho, então banheiro interna ali, cuida bem, né, cara? Banheiro. O banheiro, o piso todo marcado, o cara passa água no cabelo, cai no chão, sai pisando, vem naquela baba no chão, entendeu? Falta de respeito com o colega que vai ficar ali mais 12 horas, entendeu? Falta de respeito com a estrutura que o cliente dá, e falta de higiene pessoal. Eu tenho certeza que na casa dele ele não faz isso. Com certeza não. Entendeu? A gente faz, né? Ou faz. Ou faz, né? Eu sempre falo, se o cara faz isso aqui, imagina na casa dele como é que não fica, né? Cara, uma coisa que as pessoas sempre brincam, sempre faz até meme na internet aí, com as Forças Armadas, é sobre a faxina, né? Lá realmente o recruta faz faxina. Mas... Você fazia muito? Muita faxina. Ixi. Você acabou de cozinhar? Lá é o seguinte, cara, a vassoura não tinha pelo não, era só o cabo, o negócio de madeira, a gente varia com a madeira da vassoura. Eu falo isso, ninguém acredita, entendeu? E pinta meio fio, e todo o pelotão tinha sua área de faxina. Ah, o pelotão passou uma semana fora emissão. Quando voltar, só ia embora e depois terminar assim... Limpar tudo. Limpar tudo. O oficial lá, responsável pelo batalhão, pela manutenção do batalhão, passava e todo dia, x, ele rodava as áreas faxina, a área que não tivesse boa, o pessoal só ia embora e depois resolvia. Isso trouxe um grande ensinamento pra gente, que é o quê? Mantenha limpo, conservado, tudo aquilo que é seu. A gente entrava num alojamento todo suado, arrancava a roupa, jogava no chão, ficava em cima da roupa, trocava a roupa em cima da outra roupa, não sujava o chão, pro cara não ter que limpar. Então, o respeito pelo trabalho do outro. Mas ele respeitava o trabalho do outro ou meio que uma cadeia dentro? Não, lógico, a maioria é a base da porrada, né? Mas o reflexo, né? Fica o reflexo. Querendo ou não, medo da cadeia ou o respeito do cara, as coisas aconteciam. Ou o cara prende porque estava no exército, ou quando ele sai, ele fala, relaxa, você não está no exército. Exatamente. Então, assim, a gente já passava serviço, castanheira. Quem já morou perto de castanheira sabe que castanheira é o seguinte, a gente se termina de recolher as folhas secas, quando você olha, a batata está cheia de folha de novo. Vitória o dia todo. Não, ficava o soldado só. É igual os PM prendendo móia. O dia todo. Todo dia inteiro, catando folha de castanheira. Você está entendendo? E aí, para quê? Passar o serviço sem alteração. Qual o seu posto hoje? Eu estou na castanheira. Não, passar o serviço era sem alteração. Munição, quantidade de munição batendo, sem alteração, sem invasão. O alojamento tinha que estar limpo, limpo, de pano passado, banheiro lavado. Da guarda. Roncone fazia isso. Roncone. Roncone vendia bombom lá. Vou trazer o Roncone aqui, cara. Roncone vai ter que contar essa história. Vai ter história. Tem. E vendia bombom, fazia comércio? Fazia. A gente não colocou isso na lista. Não fazer comércio no pão de trabalho. Não fazer comércio no pão de trabalho. Como é que era fazer comércio no exército? Então, tinha lá a área de oficiais, né? Ele não viu muito certeza. Não. Lógico que não. Ele era o soldado responsável pelo valor, né? A área de lazer dos oficiais. Uma marca, então. Nossa. Nunca usou a fada. Ficava só de abrigo no batalhão. Só limpinho. As cutículas. Só naquela camisa branca. Escorava. Ficava bem assim, de lá. Escorava no balcão. Olhando a gente capinar lá. Tá suja aí, ó. Aí ele. Guerreiro. Mais pra cá. Eu tô brincando. É o cara operacional de amor. Vamos lá. Outro aqui. Um assunto interessante aqui. Não comer as coisas da geladeira. Isso é importante. Às vezes o cliente dá a estrutura de trabalho pra humanizar o posto de trabalho. Tem lá uma geladeira compartilhada com o pessoal da administrativa. Tem um micro-ondas e tal. Cara, é seu? Você come. Não é seu? Você não come. Você chega. O vigilante tem um vigilante. Não são todos. Eu trabalho com muitos vigilantes padrão, respeitadores, pessoas educadas. Mas tem um vigilante. Sempre tem um. Sempre tem um, pelo menos. Tem mais de um. Às vezes tem mais de um. Mas sempre tem um, pelo menos. Abriu a geladeira, deu vontade de comer e come. Ele não quer nem saber. Isso aqui tem veneno. Não quer nem saber. Ele come. E ele não quer saber o que vai dar lá na frente. Não quer saber o que vai dar. E às vezes a pessoa trouxe uma determinada coisa. Eu já vi o cara comer. É, comprava muitas marmitas. E aí às vezes o cara pegava o bife da marmita de baixo. Do cara que ainda ia almoçar. Quando o cara abriu a marmita, vai encarar assim, olha lá. Não tinha o bife do cara. Poxa, cara. Bicho, será? Fez igual aquele filme daquela série. O Neste. É, Out Seeds? Não, com aquela. A do Poço lá. É, Out Seeds, pô. É esse o nome? É. Não, mas tem o nome do Poço. É isso mesmo. E o cara comia, pô. E o outro ficou sem sem o alimento lá, logo no começo. Não, não deu, não. É parecido com isso aí. O cara comia o bife do cara, aí o cara ia lá e o bicho tinha o arroz. Cara, mexe em tudo. Mano, mexe na comida do cara, velho. Eu achava isso um absurdo. Aí o que a gente fez? A gente arrumou a estufa, botou no local monitorado e paramos de comprar marmita pra geral. Porque o pessoal chegava com o dinheiro da marmita, o supervisor ligava, pedia pra todo mundo, botava lá e os caras, aí não, aí o cara disse, agora vai trazer de casa. Aí botava tudo enrolado bonitinho lá, se alguém mexesse na marmita do outro, aí daqui a pouco perde o posto, perde o fogão, daqui a pouco perde o microondas, daqui a pouco perde a geladeira. Rapaz, eu sempre falo. E daqui a pouco o cara diz que está insatisfeito no posto e a responsabilidade não é do cliente. Eu falo por experiência que eu já passei e o acompanhado e o observado. Os contratos, o posto começava com um contrato bom pro vigilante. Muitos, nem todos. Muitos, na minha época, na minha época é uma época bem diferente de hoje, mas na minha época o posto bom já vinha com o telefone pro cara poder ligar pra família, se faz. A empresa que te contratava, que era o cliente, dava comida, a primeira coisa que ele perdia era o telefone. O cliente deixava lá o telefone e ele já começava a ligar pros esquemas, tinha uns que ligavam pro chat, né? Hoje em dia, talvez o cara que tá trabalhando hoje... Esse chat era o cara. É, o cara que tá trabalhando hoje, talvez uma pessoa nova, não vai entender. Naquela época, a ligação telefônica era muito rápida. Ligar pro celular, então, uma mão de uma presa. Isso o cara abusava, aí o cliente olhava a conta do telefone e falava, cara, deixa o telefone desse cara, não dá mais. E o cara era tão burro, só tinha ele no posto que a chave pro cliente não ia perceber. Não ia descobrir, né? Nossa. E aí o cara perde o telefone, depois pega a comida, porque começa a dar um monte de problema. O cara fala, quer saber? Não dá mais comida, não. Esse que traga comida. Isso já aconteceu comigo, já. Você comia a comida do posto? Comia a comida do posto, depois o cliente cortou. Pode ter problema, né? Pô, cara, falta de respeito. O cara botava muita comida na bandeja, não comia. Isso aí. Entendeu? Pô, beijo. Falta de respeito danado. Isso, cara. E às vezes, ó, tem vigilantes que têm situações financeiras e dificuldades pessoais diferentes. Às vezes, aquela comida que o cliente dava era algo muito importante no seu rendimento. O cara deixava de fazer almoço, deixava de gastar para poder levar para o posto e comia lá. Aí agora ele passou a ter um gasto. não tinha essa preocupação. Não tinha essa preocupação, passou a ter porque o colega não respeita. Entendeu? Rapaz, esse posto que a gente trabalhava, que eu falei que a gente comprava as coisas para a gente lá, para você ter ideia, de manhã se almoçava no rancho lá junto com os funcionários, inclusive, dava até a preferência para a gente que era vigilante, passava na frente da vila para poder pegar comida e a noite, toda noite, o cozinheiro vinha com uma garrafa de café e dois pães recheados de carne. Porque não tinha janta, né? Dois pães com carne. Mas vinha ali um lanche bacana, né? Nossa, cara, eu achava aquilo maravilhoso. Aí, final de semana, eles pagavam uma empresa para levar a comida para a gente. Ou seja, você tem que dar valor a isso aí, cara. Se você pede um posto desse ali, depois a gente cuidava com maior amor e carinho. Quando que está hoje a gente tinha que te duvidar de que os Estados Unidos precisavam. Que é uns 30 reais. Então, lógico que a gente eu vejo aí bons PFs uns 18 reais, 20 reais. O cara não vai comer uma coisa do outro planeta, mas vai comer uma comida caseira. Vem de 15 também, cara. Vem de 15 também, né? Vem de 12. Então, uma bagulhão bem servida, né? Bem servida. Aqui tem um aqui que entrega de 12 reais. É 12 reais ainda, Matheus? O churrasco ali? Isso, 13. 13 reais. O churrasco. Aumentou. 13 reais. Mas, ó, lotado de comida. Beleza, ok. Mas aí o cara faz compra para casa. Sim, aí ele compra a mania. Aí o cliente dá a comida, aí ele não valoriza. Já entendeu. Assim, não é todo mundo que não valoriza, mas o cara vai chegar e está generalizando. Eles estão mostrando como é que vocês trazem o posto. É, a gente está falando aqui do que o vigilante não pode fazer no posto. Não pode fazer. Não, mas eu trabalho e a gente tem que vir lá até hoje. Eu estou falando disso. É, esse caso aqui o cliente não tem obrigação nenhuma de dar porque ele já paga no contrato um tipo de alimentação não tem, mas eles, eu acho que é o certo. O cara, não vai deixar a empresa nem mais rica nem mais foca. Lógico que tem empresas que contam cada grão, né? Sim. Mas não deixa a empresa nem mais rica nem mais foca e dá com o queijo mil. Tem empresas que jogam comida fora, mas não dá com o queijo. Isso é verdade. Vamos lá. Desse assunto aí de não comer as coisas na geladeira, eu lembrei de uma situação. eu trabalhava na empresa de transporte de valores e eu era o guarita dessa empresa. Então, assim, por ser guarita, já está até eu aí, né? Por eu ser guarita, eu já chegava e entrava na guarita. No transporte de valores na empresa que eu trabalhava, o guarita, por exemplo, a gente está no Estado do Espírito Santo, na Grande Vitória. Quem abria ou fechava a guarita era uma sede que ficava lá em Belo Horizonte. Não era a empresa que ninguém que tinha acesso a guarita. Mas em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Então, eu entrava na minha guarita, me trancava na minha guarita, eu só saía no outro dia de manhã, aberto por eles lá, no horário certo. Beleza. Então, dentro da minha guarita, eu tinha um frigobar, eu tinha um micro-ondas, tinha um banheiro. Então, eu já chegava, botava o alimento ali e ficava de boa. O meu parceiro, que era, chamava de volante, que é o vigilante da base, que faz segurança da base, fica a noite toda com uma dose pendurada e um cordão no pescoço. Ele chegava, ele já ia lá atrás, guardava o alimento dele, trocava de roupa, colocava o alimento dele na geladeira, uma armita, trazia um suco, alguma coisa para comer na madrugada, ele deixava tudo lá na geladeira, vinha correndo, porque estava chegando o caminhão, era o próprio de plantão, estava chegando o caminhão, ele tinha que receber os caminhões, receber o armamento. quando ele chegava lá atrás, tinham tomado o suco dele todinho, deixava só a garrafa coladinha na cabadinha. A minha colega, eu sei que, eu sei, eu concordo com você que você vai falar assim, não, isso não acontece não, é difícil de acontecer, mas lá aconteceu assim. Os caras tomavam, o suco dele, mexiam na marmita dele, comiam, o cara ia trabalhar à noite, às vezes, comia a comida mexida, mesmo. Aí, de tanto mexendo o suco dele, ele falou de lá, vou colocar uma surpresa nesse suco, vou trazer um laxante. Ele falou, tá doido, esse cara vai cagar a noite toda, mas eu vou colocar. Aí, ele chegou com o suquinho e estava lá batendo suco, e ele falou, tô preparando. Aí, ele foi, botou na geladeira lá, aí, chegou depois, e ele falou, o rapo mandou a isso. Mano, a gente não sabe como é que foi, mas, com certeza, esse cara passou mal, a noite toda. O cara é covarde, né, cara? Covardia. Conta aqui, Boixá, que a gente separou aqui, não fazer fofoca. Fofoca é um negócio que dá morte, cara. Fofoca é uma merda, né? Fofoca é complicado. Outro dia, tô lá no, na empresa que eu trabalho, aí eu recebi um amigo meu, que é gestor de segurança, pra falar de uma coisa que não tinha nada a ver. É pra falar de fofoca, não? Não, pra fofocar. nada a ver, e aí foi lá visitar o local, a gente faz aquela troca de informação e tal, ó, a grande vigilante tá perdendo o posto. Ih, rapaz, aí daqui a pouco, o vigilante da portaria já ligou pro supervisor, o supervisor, a gente vai perder o posto, caralho, já pariu o supervisor, já ligou pro gerente, gerente, a gente já, a gente vai receber o aviso a qualquer momento, aí o gerente já ligou pro dono da empresa, ó, deu ruim, a empresa tal não tá entrando lá, e aí o cara me ligou, o que que tá acontecendo, rapaz, pelo amor de Deus, rapaz, esse povo fala demais, esse cara vem aqui, porque ele presta serviço, numa empresa do mesmo rão, vem aqui ver o que a gente tá fazendo, pra poder levar isso pra lá, e tal, você recebeu algum termo de contrato aí? Não, então fica quieto, pelo amor de Deus. Tudo começou com o vigilante da portaria. Eu já passei por isso, nessa mesma empresa, é na sua empresa, né? É. Eu era supervisor, dessa empresa a gente se é gerente, tinha um outro gerente que era do seu lugar, e aí, começou a rodar nos pontos, que a empresa que a gente trabalhava, ia perder o contrato, porque o coronel fulano, que era da empresa tal, tava lá visitando o centro de distribuição, que é a sede, né? Aí começou a rolar esses, voar, tá tudo bom pra mim, saca o pó, todo com medo. Aí eu cheguei nesse gerente aí, falei, rapaz, tá rolando uns comentários, você sabe que o peão é, comenta, né? Falarei que você recebeu o coronel pulando ali, que a gente vai entender. Não, rapaz, Guilano, pode ficar despreocupado, a empresa de você vai continuar aqui, o trabalho tá redondo. O negócio é que a gente tem um futuro aqui, de receber todo mundo que quer vir. Se o cara quer vir, quer apresentar, a gente agenda, ele vem, a gente recebe, apresenta, faz medo, como é que é, mas quem tá de fora já olha, né? Já começou a fofoca. Aí, aí, outra fofoca, a empresa de transporte de valor, também patrimonial, é, que tem contrato com a empresa, que faz o recolhimento numerário. Ó, outra coisa. Outra coisa, outro ramo, lá transporte de valor. Podemos usar o PAT aí, pra treinamento? Pode, pode usar o PAT, pô, fazer manobra invasiva, ofensiva, defensiva, um carro forte, né? É uma intimidade muito grande, o cara já pressou, não, pegou. Não, já era. Daqui a pouco, começou a chegar o carro forte lá, meu amigo. Chegou, cinco carros fortes, começou a descer vigilante, aí os caras olharam pro outro, bom passagem. Bom passagem. Bom passagem. Os caras ficaram com aquilo na cabeça, segunda-feira, os professores vão falar, ô rapaz, a empresa tava a pegar aí, rapaz, eles já tem contrato com a gente. E é do ramo que vocês nem trabalham. Então fica quieto, os caras já estão treinando. A tal da fofoca, ela tem esse problema. O que fofoca, ela, ela, traz problema também. Tá, o cara, a menina foi passar pela vistoria lá, no bolso, o cara inventou, pegaram um brinquedo lá, né, sensual na bolsa da menina. O problema de fazer revista, homem e revista de... Ele falou que a mulher, a colega, ele tava perto. A mulher que faz... Ah, acabou vendo. Qual a mulher contou? Ele disse que veio. E começou essa história. E a mulher falando, não tem nada disso. E ele inventou a história, e a mulher pediu conta. Nossa, porque é... Realmente, é um negócio bem pesado. Poxa, cara. Porque é uma empresa que tem tantos funcionários, todo mundo olhando pra ela, pensa numa refeitória, todo mundo olhando pra ela. e outra coisa, tinha uma vigilante linda, cara. Isso há muitos anos atrás, o outro vigilante chegou, e falou, peguei. Pega nada, né? Ele tinha a moto, ela pediu, na cara lá na tela de cima, eu falei, que eu vou perder o ônibus. Só não concluí, né, peguei, ele veio na porta. Passou o ônibus, deixou do ponto. Peguei. E aí, meu amigo? Aquele cara não era barulho pra guardar segredo, e aí saiu e falou, hein, não tem fulano, não tem fulana? Fulano pegou. Fulano pegou. Fulano pegou. Fulano pegou. Contou pra todo mundo. Contou pra todo mundo. E a mulher tinha namorado, quase deu merda. Eu acho que pior do que fofoca, Boixado, é colocar a pedida e brincadeira dentro do posto. É. Essa é mais um retilancor que você já teve algum problema com brincadeira? Cara, brincadeira de mau gosto já. Eu até comentei aqui, né, do cara que que tá acreditando até hoje que que é a sobração lá no posto, né? Após, tem gente que acha que aquilo é verdade. Eu fui no churrasco, no churrasco eu não podia ir, tá dando pra churrasco, fiz um almoço na casa do nosso amigo Cristo, uma abraça com o Cristo. Jonathan Cristo. Isso. O Cristo acredita que aquilo foi verdade, cara. Não, não foi verdade. Ele não conhece os bastidores igual você conhece. Aquilo ali foram os manobristos do pátio que montaram um boneco e puxaram na hora que ele tava passando. Pra quem não assistiu, explica. Isso agora tem que explicar. Agora tem que explicar. O que que aconteceu? O cara era metido a valentão. O bravo. O bravo. O bradote. O bradote. O bicho era operacional pra caramba. E aí ele trabalhava numa área fendegada em que tinha vários veículos que eram guardados. E tinha muito pião manobrando o carro. Aí os caras falaram ó, lá tem um cemitério, não passa perto daquele cemitério não. Aqui nada, rapaz. Aqui não dá nada não. Aqui é caveira, não sei o que. Bacana caveira. Aí os caras armaram uma pra ele. Bom ver se esse bicho é bom mesmo. Se ele é corajoso mesmo. Aí montaram uma cruzeta assim de pau e botaram dentro de um boneco, cara. Botaram o boneco deitado todo de preto. Com a cara de satanás lá. Deitado no canto assim de forma que o cara puxava e ele levantava lá no meio da pista e ficava flutuando. Fica imaginando a corda puxando o boneco. Flutuando assim. E o boneco tinha capa. Montaram a capa de churra. Não, capa. Capa preta assim. Um negócio bem assustador mesmo. Eu fui lá recolher o boneco. Aí o gerenciador disse, desmonta esse boneco aí mesmo. Não vê com esse bicho na garupa da moto. Você achou que é um fantasma. Não vê com esse bicho na garupa da moto. Eu tinha que ir lá. Jocou o superador. Desmontei o bicho. Aí o cara o vigilante chamou. Ele foi. Cara, o cara puxou. Ele jogou a moto para um lado, pulou para o outro e saiu correndo. Ele largou a moto ligada e foi correndo para a portaria. O homem sentou no chão chorando. Um capito, um capito. Rapaz, um daqui tamanho chorou com força. Me ligaram em casa para me render e ele que não estava em condições. Tudo começou quando a brincadeira. Brincadeira de mau gosto. Tudo bem que a brincadeira não envolvia a segurança, mas, cara, é complicado. Uma vez eu estava num posto e eu tinha pouco tempo que eu tinha entrado na área de segurança do lado. E eu sempre fui muito na minha. Eu trabalhava numa empresa, nessa empresa, que era dessa empresa aí que a gente colocou o rádio. Tinha um apete que estava à vontade. Tinha muitos funcionários. Ela era indústria, trabalhava com perfilados. Então, como é que se fala esse tipo de indústria? Perfilados? É, trabalhava com metalurgia. Então, tinha muitos metalúrgicos trabalhando. Tinha uns caras que gostavam de brincar e tal. Então, eu tratava todo mundo com respeito à educação. Então, dava aquele... Até ali naquele limite de respeito, né? Dá aquela distância dele poder brincar com você. Só que eu tinha um parceiro na época que ele brincava muito. E aí, teve um cara lá que pegou, ele abraçou, levantou ele para cima. Ele com os dois braços assim, o cara abraçou, levantou para cima e brincou. Aí, rapaz, eu falei, cara, esse tipo de coisa é uma cita única. A arma dele aqui do lado não tinha como pegar a arma que estava... Aí, então, doido ali querendo se matar ou querendo matar alguém. Era uma brincadeira. Só que, às vezes, a gente tinha que chamar a atenção deles. O cara não gostava de subir isso no pé de árvore. Tinha um monte de coisa lá. Então, como é que você vai chamar a atenção de alguém ou se você viu esse tipo de intimidade para ele? Isso é promiscuidade. Ninguém mais tem sentido ou não de... A promiscuidade, ela não está ligada só à sexualidade. Ela está ligada a relações que não devem acontecer. Eu não vi. Mas teve cara que falou que o rapaz esse cara aí passa até a mão na bunda dele. Ah, aí não. Aí eu pongo a pessoa, né? Eu acredito que não seja isso. Não tinha acontecido isso. Mas a gente dizia do jeito que o cara já perdeu já o controle. Entendi. E isso é ruim, né? É ruim. O profissional fica vendido. Como você perdeu... A gente, o gerente, falava assim, dá dinheiro, mas não dá liberdade, né? Liberdade é uma merda, né? Falava assim. A liberdade é uma merda. Porque dá liberdade, passa para libertinar e tem pessoas que não têm o filtro. Olha aí, ó. Não tem o filtro. E depois que você perdeu esse feeling aí, esse controle aí, já era. Não. É só o embosco para você recomeçar do jeito. Para você retomar, você tem que romper com a pessoa. Ó, eu já dou um negócio assim, que a partir de hoje não temos mais esse tipo de relação. A pessoa vai ficar chateada. Exatamente. É um negócio todo mundo vê, cara. Todo mundo vê já. É, vai ser perto da moral. Está gostando? Não se esqueça de deixar o seu joinha agora que a gente vai para mais um aqui, tá? Vê seu joinha, seu comentário, já aconteceu com você? Tem algum caso interessante? Comenta aí, cara. Pede um pouquinho de tempo também. A gente quer saber aí e nós vamos responder todos. Vamos lá. Cara, agora a gente vai falar sobre equipamento, né, de trabalho, né? O que o vigilante não deve fazer no seu posto. Não deve brincar com equipamento, né? Até vou ter aqui, ó, não fazer o balista, de travesseiro. É sério, cara. Tem cara que gosta de dar uma cochilada lá, pega o balístico e dobra o balístico e faz ele de travesseiro. O que acontece, bochar com as fibras, quando você dobra ela? Então, elas são um conglomerado de fibras balísticas prensadas e costuradas. Entrelaçadas. Entrelaçadas, né? Então, a fibra, ela vai relaxando e ela vai perdendo a densidade das fibras e vai perdendo a particularidade balística. Com o passar do tempo, a munição vai passar. É o negócio tão sério. A vida útil, né, do equipamento, acaba. O negócio é tão sério que a gente usou uma brincadeira aqui pra falar de coisa séria, né, às vezes o cara acha que ele não tem... Não, tu sozinho aqui, ninguém vai entrar, pega o colete... Mas não é só de dobrar pra dormir, não. O fato de você dobrar pra colocar no armário pra guardar, o correto é você pendurar o colete balístico sem dobrar, né? Quanto mais você dobra, entenda, é entrelaçado, tá? Tá tudo justinho. Aí você dobra, faz o quê? Soltou um pouco. Aí você abriu. Vai só soltando, só você vai soltando e vai chegar a hora que a munição não vai segurar. E você achando que tá dentro da validade ainda. Você tá seguro, tá tudo certinho. Não, tá tudo certo na validade. Não, tá. Já atravessa o projétil. Exatamente. Não faça manutenção no armamento, se você não sabe. Exatamente. Uma vez eu peguei a arma, abriu o tambor e o guerreiro arrumou rápido e ia embora. O tambor abriu, fechava, o tambor ficava aberto. O guerreiro, o que aconteceu aqui? Quando eu olhei, cadê o retorno do tambor? Rapaz, ele não foi nem... E daí ir embora sem te falar. Então vamos ligar pro Supremo e se eu não vai dar. Vamos resolver o seu problema. Vamos resolver o seu problema. Antes ir embora, né? Eu não vou assumir o posto, não. Não use graxa na pistola. Nossa, velho. Esse caso dá graxa na pistola. Uma vez a gente trabalhava numa empresa de segurança lá em Abelã. A gente fazia no SPP, aí tinha o SPP de urna e o SPP de altura. Aí quando tinha pouco armamento, 380, pouca munição 380, a gente tinha que revezar o armamento com o pessoal na altura. Sim. Deixamos o armamento, abrimos o armamento, mostrando, montando munição, tudo certinho, documentação, tá aqui, bom plantão pra você, Deus te abençoe, amanhã cedo eu te rendo. Ele tava em missão, né? 15 dias em missão. Eu tava nesse dia aí. Aí, vamos lá, voltando pra pegar o plantão, vamos passar lá pra pegar o armamento. Pegamos o armamento, o guerreiro entregou o armamento a todo um cara ali, vá, pô. Pegou a mula. Calma aí, pô. Não, não, deixei embora, tô cansado. Vou voltar o dia a noite. Vou voltar o dia a noite pra te render. Cara, quando pegou o armamento que deu o golpe de segurança, o ferrou e voltou devagar. O ferrou e foi ali. Era graxa pura. Meteram graxa no ferrou e da arma. Meu Deus. Pensa, vai dar o tio? Vagazinho, ela vem. E aí, cara, ele utilizou a arma. A gente teve que comprar a WD, abrir o pano. Ainda bem que nosso Silvio tava lá, o armeiro da empresa. Nossa, deve ficar só ódio, né? Nossa, que drama. Como é que o cara faz isso? Que não sei o que. Aí chegou a noite, o cara ainda nem foi. Embora o cara de pau. Rapaz, você que eu achava engraçado essa empresa que a gente trabalhava lá em Avilã era a pistola. Pistola, a empresa tinha várias pistolas, então, a gente chegava lá, ficava inacreditável que ia trabalhar com a pistola. ia fazer uma missão na escola, pistola? É a primeira coisa que o cara começa a pegar confiança com a pistola, o que ele quer fazer? Desmontar a pistola. Ia acontecer direto que o cara não conseguia montar de volta. Então, cara, fica a dica aí, o cara, não brinque com o seu material de trabalho, tem azedo por ele, porque a sua vida depende dele, né? Estão falando aqui de armamento, de colete balístico, e vai chegar a hora que você vai precisar. Rádio HT. Rádio HT. Não, usa rádio HT? Cara, a gente usa aplicativo lá por smartphone, mas algumas empresas ainda usam rádio HT. A empresa lá não usa mais? Não. Mais smartphone. Mas é com PTT, não, né? PTT, é aplicativo. Ah, legal. Tem que ter, né? É, porque ali é o seguinte, o mesmo rádio que ele usa como como rádio HT, ele registra o ponto, ele abre a ocorrência, ele registra uma foto. É um aplicativo pronto, é isso? Sim, tem um aplicativo para isso. Feito para segurança privada? Para segurança privada. Naquela feira que nós fomos, no Sposec, no Sposec, eles tentaram me vender tudo de tudo para ter gente. Mas não, para mim não, é para empresas de segurança, contratantes, tal, porque para a gente lá, efetivo próprio, a gente já tem a biometria, né? Que é o E-Social, já somos cadastrados na E-Social. Então, tem aplicação para a gente, o cara trabalha no posto fixo, já tem a marca. o cara quiser baixar lá no aplicativo lá, não vai se baixar não. Não, não consegue, é travado. Isso aí é para empresa mesmo de segurança. É para empresa de segurança, exatamente. Muito maneiro, muito interessante. E ali, já tem GPS, sabe onde o cara está. Sabe, em tempo real. Não precisa nem de bação de ronda mais. Não. O cara que tem sempre de bação de ronda mais. Não precisa, nem o supervisor usa bação de ronda mais. Já está tudo no aplicativo. Já é o referenciamento, exatamente. Aí os caras vão no mapa, marcam uma zona, o supervisor entrou dentro ali, já fala quanto tempo ele ficou, onde ele foi, zona de movimentação, tudo isso. Interessante. Tecnologia, né, cara? Muito maneiro. Tem que ajudar. Antigamente, você lembra que era furadeira, cola quente, bottom, e tinha que... Configurar aquilo tudo. Tinha que configurar aquilo, tinha que esconder ele, não é no quebrar, esconder de chuva, ter cuidado para não soltar. Tinha que ser um lugar onde... Pô, cara, aconteceu comigo, eu fui parafusar aquilo, não furei um cano, mano. E esse geofrecer, referenciamento, é bem preciso? Eu acredito que tem uma margem de erro ali, igual o GPS. Então, não é igual, por exemplo, se eu fizesse, eu tivesse um contrato, 4G, né? Porque o cara passe por aqui, vai ter que ser o passeio de modo. Para garantir mesmo que ele foi lá, naquele ponto, ter as rondas online também. É, com o aplicativo. É por isso que eu queria saber se ele monitora bem preciso. A ronda online é um monitor mais preciso do que o GPS. Do que o GPS. Ele colhe o ponto magnético, quando ele chega, ele entrega a informação na base. Aí a base, ela reconhece que ele passou para aquilo lá. É isso aí. Algum recado para o final aí? Suas considerações finais para a galera? Eu acho que o pessoal tem que levar esse vídeo aqui como uma contribuição de aprendizado. A gente está falando isso aqui não é para menosprezar, não é para criticar. Ajudar. Muito pelo contrário, é para alertar que todo o cuidado que você tem que supor esse trabalho, ele é visto. Não é só a sua apresentação individual. É a diferença que você faz no ambiente onde você está. Ou que vigilante organizado, que vigilante asseado. Ou o cara já chegou, já passou um paninho ali, já tirou um negócio. Cara, sua mão não vai cair, não. Ah, não é minha função. O que é isso? É você que está ali. Você tem que mostrar a diferença. São dicas aqui de quase 20 anos de segurança privada. É isso aí. Entendeu? É isso aí, rapaziada. Nós vamos ficando por aqui a você. Nós deixamos o nosso forte abraço. Pega o link desse vídeo, compartilha nas redes sociais. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu.